Caminhando pelas ruas de Divinópolis, nós encontramos um artista plástico bem aqui no centro. Ele é do Rio de Janeiro e chegou na cidade hoje para apresentar o seu trabalho. Eu vou conversar com o Luiz Carlos, ele é artista plástico. Sr. Luiz, há quanto tempo o senhor faz essa arte aí do desenho? Há uns 25 anos. 25. E hoje, estou vendo que o senhor está pintando uma foto, essa moça é de Divinópolis, né? Exato, eu peguei aqui na cidade. O senhor viaja o Brasil todo, como que é essa rotina aí? Porra, o maior barato, cara. A gente, além de conhecer povo diferente, né? Assim, povo que eu falo, assim, diferente do local, da cidade da gente, entendeu? E o senhor pinta fotos e também paisagens. Tem um preferencial, um que gosta mais? Olha, eu tenho predominado muito na anatomia, que é a figura humana, entendeu? Mas há pessoas que gostam de paisagem, há outras que gostam de pinturas barrocas, há outras que gostam também de desenho, assim, de animais e figura humana, né? Que tem sido preferencial de muitas pessoas, porque às vezes a pessoa tem uma foto em casa de um parente, quem sabe que essa pessoa já é falecida, a pessoa quer restaurar essa foto, né? E aí eles têm me procurado muito com essa finalidade. Obrigado. 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 Obrigado.